Música E o cabelo longo se transformou num long bob, que é o corte do momento, não é? Ainda mais com essas ondas, não é? É o mais pedido, né, cara? Na verdade, hoje nos salões do Brasil inteiro, né, e justamente pra dar, pra valorizar ainda mais o corte, a gente fez esse efeito de onda. Mas o interessante é que o cabelo dela já tem um pouco de ondulação, não é aquele cabelo liso. Então, mesmo quando ela vai em casa, fizer muita coisa, só secar o cabelo, ela já vai dar esse efeito de onda, vai conseguir manter o efeito de onda também. Hoje a gente fez mais pela produção pra valorizar o corte e valorizar um pouco mais a dor. Ficou lindo, tá lindo o cabelo dela. Então, é uma mudança bem radical, né? Como é que tu te sentiu com esse cabelo mais curto? Me sentiu mais embergonhado. Bom, tu já veio aqui com a ideia do cabelo ou tu pediu sua opinião outro dia? Não, eu deixei ele arrombar, né? É. Ela se entregou literalmente, cara, sabe? Não tem medo de... Mas esse é o tipo de mágica, não é? A gente ouçou. Exatamente. E eu acho assim, ela é novinha, não é? Quase anos que vem, cara? Vinte e sete. Vinte e sete. E o cabelo ficou lindo, né? Ela, assim, passou uma atitude. Exatamente. Procurei usar uma tendência que é do inverno agora, que são os tons quentes nos olhos. Não tá se usando só o preto e o marrom. Ainda são os do inverno. Ainda são os do inverno, né? O clima tá... Então eu procurei usar os tons quentes, como o marrom e o cobre, o meio alaranjado, aquele laranja saibro, assim, né? E uma outra tendência que é combinar o batom com a sombra, que tá super em alta também. Então eu botei esse... Eu acho que caiu super bem, né, ela? Eu sou leiga no assunto, mas a gente de tanto ouvir sabe um pouco, não é? Porque a Rafaela tem as felições bem marcadas, não é? Então eu acho que ficou, assim, equilibrado. Não ficou... Tu enxerga, tu enxerga uma coisa única. Não é nem só o olho, nem só a boca, não é? Eu gostei dessa ideia, assim. E esse batom é um batom que é lançamento da Panvel, um dos lançamentos de batons da Panvel. Que é o... Estão lindos, né? É, o Dourado Atitude, que é um... Bem... É um boca mais douradinho que puxa pra sombra e combina todos os... Botei um pouquinho de tufos de cílios. E essa é a nossa... E fiz essas maçãs bem marcadas. Bem marcadinhas, aham. E ela tem o rosto lindo. E ela tem essa pele branquinha, fica super... Eu achei interessante. Adorei. Adorei essa combinação do batom com a sombra. Acho que é essa da veladeria. Super em alta. Super em alta. Eu que não gosto, assim, de marcar muito a boca. Eu acho que seria uma boa opção, né? Quem sabe um dia a gente se meia, Toradão. Vamos lá. E você quer também ficar assim, ó, com essa produção maravilhosa. E se encontrar, se achar, achar o seu estilo, vem aqui pro Gilson Collides Visaginhos e Beleza. Que aqui a gente só fica na mão de craques. Carmen, ainda vai ter mais uma mudança ainda. É? No próximo programa, a gente vai mostrar a cor que vai ser feita pra esse corte. Surpresa também. Ainda mais o corte. Então, ó, não perca na semana que vem. E é direto da clínica estética que tem dentro aqui do Gilson Collides Visaginhos e Beleza, que eu vou conversar com a responsável pela clínica, a fisioterapeuta Karen Furlan. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos pós-operatórios. As pessoas imaginam que depois de fazer uma cirurgia plástica, só tem a drenagem linfática, não é, Karen? Verdade, é uma coisa muito errada de se pensar isso nos dias de hoje. Porque o que acontece? Drenagem linfática a gente faz pra tratar edema, né? Então, no pós-operatório... Mas então ela também é importante, não é? Ela também é importante. Porém, aquelas fibroses que ocorrem no pós-operatório, elas são tratáveis. E muitas pacientes não sabem que a gente pode tratar elas. Só que a drenagem linfática não é um tratamento para a fibrose, que acaba acontecendo por conta de um trauma mecânico, que é inevitável e que vai acontecer durante uma cirurgia plástica, né? Existe muito trauma mecânico que o médico não consegue controlar e não consegue saber o quanto que isso vai traumatizar no organismo da paciente. Eu acho que depende de pessoa pra pessoa, não é? Depende de pessoa pra pessoa, a cicatrização, o próprio se vai criar quelóide ou não vai. Isso é tudo muito individual. Então, o que acontece é que justamente com o trauma, digamos, de uma cânula, vai acontecer a fibrose. A paciente tem que estar ciente disso. Porque o que é a fibrose, né? Elas são fibras colágenas que estão se formando desorganizadamente no tecido pra recuperar aquele espaço, digamos assim, que foi traumatizado. Claro. Só que essas fibras devem ser reorganizadas e existe tratamento pra isso que não é a drenagem linfática. A drenagem linfática vai te ajudar muito no pós-operatório. Claro, por causa do inchaço. Por causa do idema, do inchaço, né? Do hematoma, né? Que ocorre, daquele roxo que fica, né? No local. Mas existem outros tratamentos combinados pra tu ficar com a pele em dia. E isso é só feito por fisioterapeuta, Carmen. Não dá pra tentar fazer. É, isso que é super importante, gente. E que nós gostamos sempre de reforçar aqui no programa. Esses procedimentos têm que ser feitos por profissionais qualificados. Exatamente. A pessoa vai fazer uma cirurgia plástica com um bom profissional. Ela tem que buscar uma gama de outros bons. No pós-operatório. Bons profissionais que vão acompanhá-la no pós-operatório, exatamente. É, e aqui no Gilson Colares Diz Agir e Beleza nós temos uma clínica estética especializada que é comandada pela fisioterapeuta Karin Furlan, que sabe tudo. Karin, muito obrigada por hoje. Karin, muito obrigada por hoje. Karin, muito obrigada por hoje. Obrigado.